Seja bem-vindo ao canal do avião, apresentando o Minoan Embraer IMB720D. O Embraer IMB720 Minoan é um avião monomotor comercial a pistão, produzido no Brasil pela Embraer e posteriormente por sua subsidiária Neva, sob licença da norte-americana Piper CR-AFT.1. Trata-se do Piper PA32 Cherac 6, equipado com motor Lycoming com injeção direta de combustível e 300 horas-p de potência. Desenvolve 270 km por hora. Seu sistema eletrônico de comunicação e radionavegação era considerado moderno para a época. Pode transportar até seis pessoas um piloto cinco passageiros com amplo espaço para bagagens, idealizado para operar em regiões com pistas curtas e não pavimentadas. Foi muito utilizado para ligar as cidades a fazendas e regiões remotas, como áreas de garimbo. 293 aeronaves minoano foram comercializadas entre os anos de 1975 e 1996. Não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar e deixar de joinha. Até o próximo vídeo.